Terceiro andar, sala 24. Diga que não precisa pegar fila porque é um veterano. Não liga se resmungarem, sempre resmungam. Certo, eu então volto aqui quando você estiver melhor pra me animar. Melhoras. Alô? Segundo turno. E como pegaria a carteirinha agora? Por favor, prometo que minha filha traz mais tarde. Querida, me libere, por favor. Tô com muita dor. Aí descontam do meu salário. Já disse, não posso fazer isso. Vá a uma clínica particular. Com licença, esperem um instante. Eu vou perguntar, talvez autorizem. Claro que não. A minha mãe amou, Olga. Até mais que o seu próprio... seu próprio departamento. O que foi que eu disse? Temos ótimos médicos aqui, assim como toda a equipe. Somos muito cuidadosos. É por isso que eu quero que você saiba que eu estou profundamente grato a você. E se um dia precisar de... Ah, não iremos recusar sua gratidão. Não conte com isso. Com licença, Olga. Eu posso entrar? Já está aqui. Pode falar. É, tem uma paciente na recepção que esqueceu a carteirinha médica e está com muita dor. Eu posso liberar o atendimento? Ela vai trazer a carteirinha depois. É, tudo bem. Mas ela será sua responsabilidade. Assim atendemos esses pacientes sem carteirinha. Pode deixar. Muito obrigada mesmo. É bem rigorosa. As pessoas te obedecem bem, pelo que está dando para ver. Não sou. Sou uma diretora bem tranquila. Tudo bem. Então me diga como eu posso te ajudar, Olga. Eles deixaram. Vem aqui. Eles disseram que eu posso te liberar. Masha, escuta. A gente tem que parar com isso. Não pode agradar... Com romance de verão. A sua mãe a vida toda. Igor, esse é o último pedido da vida da mamãe. E eu não vou acabar com ele. Não mente para mim. Igor. Você tem pai e mãe. A minha mãe teve que ralar a vida toda para me criar e para me educar. Ela nunca casou, largou a faculdade... E inventou uma linda história do meu pai para evitar conversas desconfortáveis. Você acha que eu gosto de comemorar o aniversário dele? Ou de ver... Essas fotos na parede? A sua mãe... Poderia muito bem ter ajeitado a vida... Se você parasse de ajudá-la... E contasse tudo para ela. Oi, mãe. Que horas que eu posso te pegar? Eu devo estar saindo em meia hora. Pode vir. O Igor vem? Não, mamãe. Ele não vai poder. A gente tem muito trabalho. Ela mandou um oi. Manda outro. E parabéns para o seu pai. Ele mandou um oi, tá? É. Então, tá bom. Eu tô indo. Você tá brincando? Todo mundo pode ter as suas fraquezas. Ah, calma. Vai lá. Não demora muito. E dá um dinheiro pra ela. Por quê? Ela só vai guardar o dinheiro e devolver pra gente depois? Não tem sentido. Tá bom, eu tô indo. Tchau. Tchau, tchau. Masha. Por que esse champanhe é tão caro? Vai ficar sem dinheiro. Dava pra comemorar como sempre. Mãe, não vamos falar de dinheiro agora, tá? Tá bom. E eu não posso organizar alguma coisa pra minha querida mãe? Eu queria te levar num restaurante, mas você não quis. Não. Eu fiz o peru assado que você ama. 3.440 rublos. Você tem 60 rublos? Ah, ou talvez queira um bilhete de loteria. É 40 rublos. Desculpa. A gente não vai querer o bilhete. Vamos querer o bilhete. Vai que dá sorte. Eu peço desculpas. Aqui, seus 600 rublos. Pode pegar. O bilhete é seu. Vou pegar. Você pega o bolo. Um brinde ao aniversário do seu pai. Então, mamãe, as férias vão ser no outono de novo? No outono. Com certeza é a melhor época pra tirar férias. É, eu sei, eu sei. Férias merecidas. Depois tem o Natal. Depois tem o Ano Novo. E depois descansa no trabalho enquanto chove. Masha. Vai plantar pepinos com a vovó. Isso é tão divertido. Hum, gênia da agricultura. Os pepinos estão prontos. Já foram plantados. Quanto a vovó... Vai ficar feliz em te ver. É. E também tem o ar do cão. Exato. Mãe. Hum? Por que você não se diverte um pouco? Afinal, você ainda é muito jovem. Não pode passar a vida toda assim. Quer dizer, só indo e vindo. Da clínica pra casa, da casa pra clínica. Talvez o Igor e eu possamos... Não. Vocês têm as vidas de vocês. E eu não gosto de viajar sozinha. O que eu posso fazer em um lugar novo? Me entediar? Mãe. Viajar faz bem. Você pode ir a museus, conhecer lugares novos. Quem sabe até pegar um bronze. Hum. Mãe? Sim. Eu tenho que ir. Tá bom. Obrigada, mãe. Obrigada a você, meu amor. Sabe como eu amo as nossas saídas. Eu também amo. Te vejo depois. Tchau. Vai, minha filha. Eu saio sozinha. Tá bom. Pode apagar a luz? Tá bom. Ana, pode me cobrir hoje. Eu tenho que pegar a Lecha na escola. Coisa de mãe, né? Claro. Não vou sair hoje mesmo. Tá reclamando? Essa culpa não é minha. Engraçadinha. Alô? É da recepção. Como posso ajudar? Com o otorrino? Ah, não. Infelizmente, não temos vagas. Ana Petrovna, pode marcar pra mim às 14 horas. Um paciente meu cancelou. Está com sorte. Surgiu uma vaga pras 14 horas. Pode ser? Posso marcar? Central de marcação. Começa em 10 minutos. Victor, desculpa. Precisa de alguma coisa? É que eu queria te chamar. Estava pensando em te chamar pra tomar um café depois do trabalho. Eu adoraria, claro. Mas eu vou sair uma hora mais tarde hoje. Bom, eu posso muito bem esperar mais um pouco pra tomar um café. Vai valer a pena pela companhia. Está marcado? Uhum. E o paciente vem às duas? Isso. Ania, o Dr. Victor está dando em cima de você. A recepção abre em cinco minutos. A senhora precisa aguardar. Tá bom. Escuta só. O Dr. Victor é divorciado. E ele é um otorrino. E é muito bom no que faz. Tem um salário decente. Mas tem um problema. Ele ainda mora com a mãe. Não mora sozinho. Você devia pensar nisso. Você não é... mais uma criancinha. Ah, não deveria pensar assim. Eu estou te observando há um bom tempo. É sério. Observando? Como assim? É num bom sentido. Eu não estou te espionando. Eu não sou um estoque. É que você é muito diferente das outras mulheres. Eu te acho perfeita. Se me permite falar desse jeito. Por favor, não exagere. Estou longe de ser perfeita. Eu sou normal. Uma fracassada totalmente normal. Ah, chega. Chega. Não fala isso. Eu me atraí justamente por você ser como é. É gentil. Não dá sermão. Não se intromete na vida dos outros. Nem fica fazendo fofoca. Eu gosto do seu jeito. Eu entrei para a clínica no meu primeiro ano na faculdade. Mitrofanov era o chefe. Ele me viu de rabo de cavalo e perguntou, qual é o seu nome, criança? Eu disse, Ana. Mas eu não sou criança. Tenho 19 anos. Ele disse, uma moça tão responsável deve ser chamada pelo nome completo. E é assim que começou. Daí todo mundo passou a me chamar assim. Começou como uma brincadeira e acabou ficando. Muito obrigado pela tarde incrível. É uma pena que a gente tenha que se despedir. Espero que a gente se veja em breve. Claro, vamos nos ver amanhã na clínica. Muito obrigada. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. 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 A espadinha da loteria vem ganhar. Resortes para Hotels Vida. Férias no Resort Hotels Vida. Mãe, isso é fantástico. Isso nunca acontece. Eu achei que iam rir de mim na agência de viagens. E eles disseram sim, duas semanas no mês que vem. E sim, é de graça. Tem noção de quanto custa um quarto em um hotel desse? Como eu ia saber? Mil? Mãe. Então, dois mil? Mãe, não é tudo isso. São duzentos euros. O quarto mais barato. Duzentos euros por semana? O quê? Por dia. Ai, não, Masha, eu não vou. É muito dinheiro. Como eu iria? Fala com eles. Talvez dê pra... Pra pegar o dinheiro. Mãe, é uma promoção deles, pras pessoas poderem ir pro hotel e não ficar com o dinheiro. Não se preocupa, tá? O café da manhã é incluso. Você pode almoçar e jantar fora. Eu vou comprar a sua passagem de trem. Só preciso saber quando você vai. Eu não vou a lugar algum. Não vou e pronto. Você sabe que as minhas férias são em outubro, estão agendadas. E o cupom não vai estar mais ativo, vai ter expirado. Então, pode ir no meu lugar. Acho que o Igor vai gostar. Mãe, o Igor não vai gostar, não. A gente tem muito trabalho. Você pode deixar a Olga te cobrir na recepção se não tiver ninguém pra ficar no seu lugar. Ou então, ela contrata alguém por duas semanas. Mãe, por favor. Não desperdiça a sua vida por besteira. Só se vive uma vez. Qualquer coisa, você diz que é pessoal. Só isso. Mácia, querida. Com certeza é pessoal. Estava me procurando? Sim, Olga. Preciso de duas semanas de férias neste mês. Bom. Olga. É o seguinte. Olga. Me escute, por favor. Olga. De acordo com as leis trabalhistas, é meu direito e... Ah, é assim, então. Claro. É seu direito sob as leis trabalhistas, mas... E a sua consciência? Eu preciso muito. Não posso dizer o motivo. São só duas semanas. Eu combino com a Lena. Vou te dizer o seguinte, Ana Petrovna. Vou acatar o seu pedido, mas gostaria de te lembrar quantas vezes já te ajudei com todos os seus pequenos probleminhas. Me colocou numa situação complicada. Nunca vou esquecer disso. Então, por hora, pode sair de férias. Conforme a lei. Mas eu tô meio desconfortável. É muito caro. Eu não posso aceitar esses presentes. Mãe, não nos ajudou a comprar o nosso apartamento? Eu sei quanto tempo levou pra juntar aquele dinheiro. Agora a gente tá quiete. E dinheiro não é o importante. Ah! O que foi? Olha só que vestido mais lindo. Masha, não. Tá bom, chega. Experimenta. Tá bom. Masha, o que achou? Mãe, eu sabia que você era linda, claro, mas eu não sabia que era tão linda assim. Ai, Masha, eu não tenho mais idade pra usar isso. Vem aqui, mãe. Bota isso. Para de se cobrir. Você tá tão linda, mãe. Ai... Ô, Ana. Sim? Qual é o seu vagão? Deixa eu ver aqui no bilhete. Vagão 10 a 114. Mamãe, o translado do hotel vai te pegar na estação. Tá. Vai ter alguém com uma placa escrito Vereçova. No hotel, você vai apresentar seu passaporte na recepção e... Masha, eu ainda não sou uma velha gagata. Eu me lembro de tudo. O que eu devo vestir, o que beber e também o que eu devo comer. Essa mala aqui tá muito pesada, hein? Não tá, não? Quem vai carregar pra você? Alguém vai ajudar. Ah, mãe. Oi. Espera. Toma aqui um dinheiro. Pra você não ficar muito no aperto, tá? É o nosso presente de aniversário pra você. Gente, já chega de presentes, tá bom? Quieta, minha sogra. Olha, se casa primeiro e depois pensa em me dar ordens. Tá bom, tá bom. A gente vai se casar só por você. Ele é um sem-vergonha. Tá, eu não vou discutir. Vamos lá, só faltam dez minutos. Quantas vezes eu tenho que repetir, nós não temos cirurgião aqui hoje, senhora. Pegue um táxi e vá pra emergência. Eu não sei por que as pessoas não escutam o que a gente fala. Por favor. Olga, a Semenova não trabalha aqui? Ela trabalha, sim. Como posso ajudar? É particular. Eu não posso falar. Eu vou ver se ela pode atender, mas não garanto, tá? Como é seu nome? Fala o meu nome pra ela. Já que é assim, descubra sozinho onde ela tá. Segundo andar, sala 12. Vai sair dizendo pra todo mundo onde a chefe trabalha? Por que não deu seu telefone? Que seja, valha. Não é segredo onde ela trabalha. Pode entrar. Boa tarde. Boa tarde. Como posso te ajudar? É pessoal, Olga. É pessoal. Ai, meu Deus. Eu faleci do explorador polar. Venha, sente-se. Por quê? Que explorador polar? Esqueça. Não é nada demais. Bom, o que te traz aqui... É. Eu vim... trabalhar aqui, Olga. Meu filho é viúvo. Quando a Kátia era criança, ele dizia que a mãe dela estava em uma longa viagem a trabalho. Foi muito sofrimento. Foi tão horrível que eu nem gosto de lembrar disso. A Kátia já está grande, é estudante e nem liga mais pra ele. Ele nunca casou de novo. Ele é... um empresário. Pelo menos isso. Mas nunca se casou quando a Kátia era criança. E agora acho que não casa mais. Eu duvido muito. É, é complicado. Eu também fiz isso. Menti pra minha filha. Disse que o pai dela era um explorador. Não sabia o que mais dizer a uma criança. E quem era ele, então? Ele foi meu colega de classe. A gente estudava medicina. Ele era lindo. As garotas eram apaixonadas por ele. Eu ficava sem ar perto dele. Sentia... um frio na barriga quando começamos a ficar. E então eu engravidei. Quando eu contei a ele, ele disse... Você não é uma garotinha. Sabe o que tem que fazer. Eu tive que largar a faculdade. Não chegaram a casar? Não. Nós não casamos. Depois eu... Tive outras coisas pra me preocupar. Minha mãe estava doente e tinha dois empregos. E minha filha é o meu orgulho. Ela é inteligente, linda, incrivelmente talentosa. É a arquiteta. E o rapaz que carregou a sua mala? Aquele de óculos é o marido dela, não é? Não, ele é o namorado dela. Como eles mesmos falam. Ah, sim, sim. Namorado. Uma hora eles se casam, trabalham muito, ganham bem, mas estão indo no tempo deles. Não sei o que estão esperando. O cirurgião pediu demissão há três dias. Então vou te colocar no período de experiência por três meses. Mas vou te avisando. Se acontecer alguma coisa, vai ser demitido. Mas cá entre nós... Eu quero punir a Ana. Quero ver a cara dela quando voltar e te ver aqui. Ana? Que Ana? Nossa, como assim que Ana? Ana Petrovna, não lembra dela? Era nossa colega. Eu não me lembro. Ah, sim, sim, sim. É verdade, eu lembrei agora. Era uma... Uma bestinha inocente, não é? O que tem ela? Espera, você não sabe de nada? Eu devia saber algo? Só me lembro que ela sumiu depois do primeiro ano. Calma aí, Explorador Polar. Vou te contar umas coisas. Por que está me chamando de Explorador Polar? Bom dia, seja bem-vindo. Bem-vinda ao Hotel Svezda. Bom dia. Bom dia e seja bem-vinda ao Hotel Svezda. Eu acho que eu tenho uma reserva aqui. Meu sobrenome é Petrovna. Ana Petrovna. Ana Petrovna, é um prazer. Pode me dar o seu passaporte? Sim, é claro. Aqui. Muito obrigado. Ana Petrovna, por favor, sente-se no sofá e queira aguardar um pouquinho. Tá certo. Aqui é muito lindo. Olá. Bom, eu já tô indo e fala pra todos que... Liguem pro seu celular, correto? É. Ok, pode deixar Andrei Stepnovic. Dima. Sim? Gravata. Onde? A sua gravata, Dima. Ah, me desculpe. Me fala uma coisa, essa hóspede... É a primeira vez que ela vem aqui? Sim, ela veio na promoção do hotel. Quer saber? Dá pra ela o quarto 802, tá bom? Quarto 802? É, isso aí. Pra mostrar o que a gente tem de melhor. Tudo bem. Quarto 802. Ana Petrovna. Ana Petrovna, me siga, por favor. Eu vou te levar ao seu quarto. Muito obrigada. Aproveite o hotel. O quê? Nada. A... A sua mãe pediu pra entregar esses doces aqui. Eu espero que goste. A mamãe de novo. Meu Deus, é lindo demais. Nossa, é incrível. Muito lindo. Muito obrigada. Com licença, eu tô no quarto 802. É minha primeira vez. Me diz como eu chego na praia. Claro, eu digo sim, Ana Petrovna. Pode seguir reto pela área principal e já vai sair lá. Segui reto. Muito obrigada. Com licença, poderia me dizer como chegar na praia? Pode me seguir. Eu tô indo pra lá. Obrigado. Deixa eu me apresentar. Sou o Alexandre. Prazer em conhecê-lo, Ana. O prazer é todo meu. A mulher é uma criatura divina. É a personificação de um conto de fadas. É uma nuvem de desejos impossíveis. É a brisa do amor e da beleza. A natureza se esforçou muito para criar essa bela figura que é a mulher. Um brinde a você. A você? Olga, quer jantar comigo hoje? Pra comemorar meu primeiro dia aqui. Tá legal. E é Olga Vladimirovna pra você aqui. Só isso. Se acostume, tá? Você vai dar em cima de mim? Sou muita areia pro seu caminhãozinho, entendeu? Escuta, Olga, eu só te convidei para te agradecer. Só isso. Por favor, não fique triste. Vamos jantar e nos divertir. Sou uma mulher livre. Não é casada? Não, não sou. E estou bem. Em todos os aspectos. Estou livre. Porque meu marido está viajando a trabalho com o nosso filho. Então, é melhor sair pra comer com você do que ficar sozinha em casa. Seu marido? É um homem digno? Ele é muito mais que meu marido. Ele é o nosso patrocinador. Dou muita atenção a ele pra conseguir novos equipamentos e bônus anuais pros nossos funcionários. Não faz isso só pelos bônus, né? Não faz isso só pelos bônus anuais pros nossos funcionários. Vendi o apartamento da minha mãe pra pagar dívidas. Aluguei um agora e gastei o resto que sobrou da minha herança. O resto que a filha do general deixou pra mim. Vão fazer o pedido agora? Olga, bebe o quê? Champagne, por favor. Por favor, traga uma garrafa de Xandong. Enquanto isso, nós vamos decidir o que vamos comer. Certo, trago já. Gina. Tá esbanjando como se estivesse nadando em dinheiro. Vai conseguir pagar a conta? Por que que você está sendo grossa assim? Está sempre tentando me irritar. Por quê? Tá, me escute. Lembra da Marcha? A garota que acabou de fazer 25 anos. Cresceu na recepção da clínica. Eu pensei que você não prestava por 25 anos. É difícil perder o hábito tão rápido. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia disso, Olga. Quando você engravidou uma garota ingênua e boba que estava apaixonada por você, não sabia de nada, não foi? Quando a mandou fazer um aborto, não sabia? Olga, não seja tão dura, por favor. Ela era uma mulher adulta, não era criança. Eu vou ser castigado por isso? Quer saber o que eu acho? Precisa se acertar com a Ana. Se casar com ela. Casar? Você tá louca? Acha que eu vou casar com uma recepcionista? Casar com uma mulher, Gina? Você já enganou demais a filha do general. Acho que precisa de um porto seguro agora. Eu tô chateada com a Ana, claro. Mas acredite em mim, se ela te perdoar, ela vai te obedecer e não vai refutar nada que disser. E se algo acontecer com você, ela vai empurrar sua cadeira de rodas e te dar comida na boca até o fim da sua vida. Vira essa boca pra lá, Olga. Ela está de férias agora. Foi pra casa de campo da mãe. Vou te dar o endereço da marcha. Comece por aí. Eu vou te levar a um lugar maravilhoso aqui. Olha só. O que achou? Com licença. Boa noite. Eu vou querer uma mesa para dois, pode ser? Claro, temos aquela... Uma mais afastada, se possível. Ótimo, ótimo. Muito, muito obrigado mesmo. Te devo uma. Não se preocupe, é só a água, vai secar. Com licença. Sim. Com licença. Pode deixar que eu cuido disso. Não se preocupe. Na verdade, eu não queria vir aqui. Eu pensei que seria chato. Meus amigos aqui me convenceram. Afinal, não dá pra pensar em trabalho o tempo todo, né? É, eu sou meio reclusa também. É difícil conhecer novas pessoas. Mas essas férias estão sendo incríveis. Nem estão me reconhecendo. Estamos conversando como se nos conhecêssemos há anos. Eu tenho essa mesma sensação. Pra mim, também é difícil conhecer novas pessoas. Acho que eu sou tímido. E agora que eu te conheci, parece tão fácil. Não sei explicar. Me conte, você trabalha com o quê? O que você faz? Eu estou na área da medicina. Gente, mas é uma área muito difícil, pelo que eu sei. Eu acho que não é o ideal para uma moça gentil como você. Você não me conhece direito. Sou bem rigorosa. Vamos brindar para que eu nunca descubra como você é firme e rigorosa na vida real. Então brindemos para que você nunca doeça. Um brinde a isso. Tem uma reunião agora, Dima. Desviei minhas ligações pra cá. Se a minha mãe ligar, fala que vou buscar ela por volta das 13 horas. Não se preocupe, Andrei Stepinovich. Não, será a primeira vez. Por sinal, o Mitrofanov já está aqui. Ele está no Saguão, no centro de convenções, tomando café. Tá, entendi. É mais uma coisa. Me mostra os documentos da hóspede que está no 802, por favor. Eu quero ver. Ah, sim. A Ana Petrovna. Isso, Ana Petrovna. Só um segundo. Ah, aconteceu alguma coisa? Não. Tudo certo. Obrigado, Dilma. Ah, bom dia, Ana Petrovna. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Toma aqui o seu passaporte. Posso pegar quando voltar da praia? Claro. Tenha um ótimo dia. Você também. Tchau. Tchau. Oh, e eu que achei que estava madrugando. Está indo para a praia? Estou sim. Então vamos juntos. Estou indo para a mesma direção. Falando nisso, achei um lugar lindo. Queria te mostrar. O que foi? Vamos. Por que perder tempo? Vamos agora. Aqui está. Bom dia. Bom dia. Posso ajudá-los em alguma coisa? Obrigado. Eu trouxe uma maravilhosa, linda e charmosa assistente. Sabe, é que eu sou de gêmeos. E eu fico muito indeciso quando eu gosto de duas coisas. Eu não consigo escolher. Não sei se vou poder te ajudar muito. Ah, por favor. Não seja tímida. Esse relógio ou esse aqui? Qual dos dois prefere? Acho que esse aqui é mais interessante. Esse aqui é? É lindo. Oh, eu acho que essa bolsa de praia foi feita pra você. Tem sua cara estampada ali. Não, obrigada. Eu já tenho uma. Me diga, Ana, a varanda do seu quarto, o 802, tem vista para o mar ou para o jardim? É, a vista da varanda é linda. E será que eu poderia ver um pouquinho? Ah, claro. Por que não? Tá, que ótimo. Vamos agora, então. Vamos. Vamos até lá apreciar a vista. Estou sonhando com isso há um bom tempo. Ah, muito obrigada. Eu volto em breve. Tchau, obrigada. Volto em sempre. Posso ir mesmo? Claro, pode sim. Oh! Uau! É muito lindo! Sabe o que acabei de pensar? Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Uma coisa muito importante. Precisamos de champanhe. Duas tapas. É, champanhe? Tão cedo assim? Mas é claro, minha querida. As manhãs foram justamente feitas para tomar champanhe. E o champanhe foi feito especialmente para você. Venha, sente aqui. Sente-se. Alô? Uma garrafa de champanhe para o quarto. Oito, seis e dois, por favor. Traga rápido. Ah, e um rosê, por favor. Descuro de preferência. Ah, você é mágico, então? Ah, não, não mesmo. Sou só um aprendiz. Uau! Uau! Ana, querida, é pra você. Obrigada. Obrigada. Pelo jeito que você está olhando pra mim, eu tô no lugar certo. Ô, Masha. Oi. Vem cá. E traz um calmante. Igor, por que você precisa de um calmante? Não é pra mim. É pra você. Como vai? O que a gente faz? Expulsa o fantasma ou deixa ele entrar? O que você acha? Deixa eu me apresentar. Janatzer Krivitsotov. Deixa eu te falar. Essa visita é bem inesperada. E não é bem-vinda. Então, conta pra mim. O que o senhor faz aqui? Eu fiquei sabendo que eu tenho uma filha e decidi conhecê-la. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que... Eu nem lembrei do nome da sua mãe quando a nossa colega de faculdade me contou. Eu nem sabia da sua existência. Maria Petrovna Verossova. Me desculpe, eu não... Eu não lembrava mesmo. Entendi. Entendi. Ah, é? Entendeu? Entendeu o quê? Quem não namorou um pouco na juventude? Imagine que uma namorada te diz que está grávida e você nem sequer imaginava. E depois ela some completamente e não te procura mais. Você iria atrás dela pra ver como ela está? Escuta aqui. Meu falecido pai. Por que você está aqui mesmo? Me fala. Eu descobri que eu tenho uma filha. Minha única filha. Eu só queria conhecê-la. Tá, já conheceu. E agora? Eu não sei. Honestamente, eu não sei mesmo. Eu poderia mentir e dizer que eu quero ajudar você. mas eu não tenho como te ajudar. Eu estou com problemas. Minhas ex-mulheres me roubaram, pegaram tudo. Eu não quero ajuda. Eu só queria te conhecer. Tá, me segue, querido papai. A minha vida toda eu ouvi a história do falecido explorador polar que a minha mãe nem teve tempo de se casar. A gente comemorou seu aniversário todo ano. E desde os meus 14 anos eu sei que é mentira. Mas eu me sinto mal por ela. Ela nunca se casou. E nunca se formou na faculdade. E ela é linda, sabia? Ela trabalha sem parar. E você? Você se atreve a vir aqui. Vai embora. Vai embora. Vamos. Acho melhor você. Sai daqui. Está estragando. Eu tentei. Ana, me dê sua mão. Não precisa. Está abusando da minha boa vontade. Me avisa sem que acabar. Tá, tudo bem. Ai, me perdoa. Eu sou muito desastrado. Me desculpa mesmo. Desculpa. Desculpa. Ai. Ai. Está doendo. Ai, espera. Onde está doendo? Ai, minha perna. É melhor chamar um médico. Quer um médico? Não, não preciso de um médico. Por que está me tocando? Não me toque. Não toca nenhum. Não, estou tocando. E está fazendo o que, então? Não estou te tocando. Está sim. Ana Petrovna. Que desastre. Deixa que eu te carrego. Posso te levar até o sofá? É. Pois é. Olá. Ah, como vai? Ah, tinha uma bolsa por aqui. Essa aqui. Ah, me ajuda. Qual a melhor opção para agradar uma mulher? Ah, isso aqui. Acabou de chegar. É um chale feito com algodão holandês. Ah, dá para puxar isso assim. Pelo anel. Bem assim. Olha. Dá uma olhada. Só dá para ver que não é diamante olhando de perto. Eu estou vendo que não é. Mas o anel é muito bonito. E o relógio? Você pode assinar aqui, por favor? Mas é claro. Eu vou levar a bolsa e o relógio agora. O presente pode entregar no quarto 802 por volta das 18 horas, por favor. Claro, pode deixar. E como é que está a sua perna? Já melhorou, na verdade. Olha, o que é isso? O que? Ali. Você tem um admirador secreto, né? Que admirador. Ana, eu não vou aceitar a competição. Está me ouvindo? Eu vou matá-lo. Eu juro que matou ele. Que engraçado. Foi só um funcionário do hotel. É um pedido de desculpas do dono do hotel me desejando uma boa recuperação. Entendeu? Sim, está certo, então. Se foi o dono do hotel, eu não vou matar ele. Está ok. Dizem o quê? Então, me diga. Como é que está a sua recuperação? Ah, eu só desloquei um pouco. Eu já posso tirar a atadura depois de amanhã. Ah, mas que ótimo. E... Gostou da cadeira de rodas? Ah, então foi você. Alexander, obrigada pela cadeira. Eu já volto. Eu acho que é outro presente para você. Obrigado. Não, já está bom. Eu já ganhei presentes demais. Por favor, chegue de presentes. O que é isso? Vamos abrir juntos. Eu acho que já viu isso antes, né? Olha só. Minha nossa, o que é isso? Que coisa linda é essa? Para de regras. Alexander, isso é muito caro. O que é isso? Eu não posso aceitar. Não posso. Ah, não. Não pode ser. Não pode ser. Meu amor, olha que lindo, não é? Não é lindo? Obrigada, mas não. Não insista. Eu não vou aceitar, Alexander. Mas é um anel lindíssimo e brilhante. Não tenta me persuadir. Tá bom, tá bom. Não vou insistir que fique com ele. Se eu não posso dar à mulher mais linda e incrível que eu amo com todo o meu coração, eu vou jogar pela varanda do hotel. Não, não, não. Vai ficar? Eu vou ficar. Obrigada, Alexander. Obrigada. Um romance de verão. É uma péssima ideia, Dima. Eu não posso ficar. Eu prometi a Katerina e a minha mãe já tenham tempo. E agora tira uns dias de folga. Se alguma coisa acontecer, o novato não vai saber lidar. Andrei Stepnovich, por acaso eu estou indo para o espaço? Ele vai me ligar se alguma coisa acontecer. Eu te juro, ele trabalha direito. Olha, eu prometi para todo mundo também. Eu não sabia que você ia sair. Tá, fica no controle da situação. Você é o responsável. Pode deixar. Alexander? Que incidente, eu não estou entendendo. Está certo, eu vou descer agora. Está tudo registrado no seu quarto. As assinaturas nas pontas são da senhora também. Um anel Svarovski, uma bolsa masculina, um chale, um uísque e também um terno masculino. O total é de... 490 mil. Eu nem ia te incomodar, mas a loja precisa quitar isso hoje, então me desculpe. Você pode me dar o seu cartão e eu passo tudo nele. Desculpa, mas não estou entendendo. Eu não comprei nada. É... Eu ganhei a bolsa de presente, o chale e o anel também, mas eu não comprei. Certo. Ana Petrovna, é que as assinaturas nas compras são suas e também teve compras no restaurante e na floricultura, mas você pode pagar isso no checkout. A loja precisa do pagamento agora. Eu entendi. Olha, eu posso devolver as coisas. A bolsa e o chale ainda estão na embalagem. E aqui o anel. Também tenho 75 mil em dinheiro e... 30 mil no meu cartão de crédito. Tá bom. Sente-se ali que eu vou fazer uma ligação, por favor. Sim, claro, com certeza. Alô, Dima? Oi, pode falar. Desculpa te incomodar, eu estou com uma situação aqui. Uma hóspede pegou umas coisas e não tem dinheiro para pagar. É... O que eu faço? Entendi. Bom, se ela não tem dinheiro, tem que agir conforme as instruções. Chame a polícia e deixa que eles resolvam. Entendeu? Entendi, obrigado. Tchau, tchau. É... É... Ana Petrovna, desculpe, mas a senhora vai ter que ir até... Até a delegacia. Eu achei que ele morava... Que ele morava no hotel que eu estou hospedada. Todo mundo sempre o cumprimentava. Olha só. O pessoal conhece quem dá gorjeta para eles, né? É, tem razão. Eu via sempre ele dando gorjeta. Muito bem, Ana Petrovna. Vamos começar. Que tal tentar descrevê-lo? Como ele era? Quantos anos aparentava ter, mais ou menos? Acho que ele tinha uns quarenta. Ele tinha um cabelo grisalho e olhos claros. Ele disse que se chamava Alexander. E ele disse que era tímido e que era difícil conhecer mulheres. Ele disse que sentiu que suas almas estavam entrelaçadas, apesar do seu ótimo negócio. Como sabe tudo isso? Mas que inferno! Esse vigarista voltou. Esse malandro não tem medo mesmo. Ele fez umas comprinhas na loja e se aproveitou, não é? Comprinhas, né? Até parece. O cara aproveitou e muito. O que foi? Você está vendo que ela não está bem? Traga uma água. Não se preocupe, senhora. Vai ficar tudo bem. Nós vamos cuidar de tudo. Vamos abrir um processo criminal por fraude e vamos atrás dele. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Eu garanto. Quer saber? Será que poderia esperar lá fora? Por favor. Tá. Tudo bem. Obrigado. Escuta. Não vamos incomodar a senhora. Ela vai ser testemunha no processo, se precisar. Além do mais, não vamos conseguir mais informações. Tá. E o hotel? Nada. Nem vai afetá-los. Não foi muito dinheiro. E aí? É, eu... Senhor Andrei, eu liguei pro Dima e ele me disse o que fazer. Ele disse que, como não era uma situação normal, eu tinha que ligar pra polícia. Então eu liguei. Não dava pra perceber que, já que só os meus convidados especiais ficam no quarto 802, ela merecia um tratamento especial, especial mesmo. O melhor dos tratamentos. Dava pra perceber ou não dava? Ela pagou quanto? Uns cem mil. Ela devolveu o chale, a bolsa e devolveu o anel. Ela não tinha mais dinheiro. Pode quitar o resto. E liga pra polícia. Fala que tá tudo bem. E fala pra liberarem ela agora mesmo. Entendeu? É pra ser persuasivo. E aí, sargento? Quero comer. Ou me dá comida ou me liberta. Tá de passagem? Quem eu? Eu é que não sou, né? Eu sou uma vítima. Ah, é. Certo. Porque eles sempre prendem as vítimas. Policial Korkin falando. Sim. Tá tudo certo conforme o protocolo. Sim. Entendi. Houve um grande engano. Tá, eu vou resolver. Já disse que eu vou resolver. Ana Petrovna, Verozova. Tá liberada. Eles ligaram do hotel e disseram que todas as suas contas estão pagas. Também falaram pra você não registrar o corrécio. Você tá livre? Você tá livre. Pode ir. E quanto a você, pare de gritar. Eu ligo pra sua vítima e digo que está aqui. Sente-se e calhe a boca. Andrei, o que aconteceu? Faz três dias que você anda estranho. Tô ficando preocupada. Não, mãe. Tá tudo bem. Não se preocupa. Não é nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá? Como eu posso deixar pra lá? Meu filho tá quieto o tempo todo, todo estranho. E você me diz, deixa pra lá? Vai, me conta. O que aconteceu? A Caterina fez alguma coisa? O que a Caterina tem a ver? Eu não posso fazer nada sozinho. Eu não sou mais criança. E o que foi? Ah, mãe, para de me torturar, por favor. Eu tô implorando. Então, se case. Só assim eu vou te deixar em paz. Sua esposa já vai te dar muito trabalho. Mas por enquanto você vai me aguentar. Eu conheci uma mulher incrível no trem. Achei que você ia me buscar. Eu ia te apresentar pra ela, mas... Você mandou o Pasha e pronto. Acabou com o meu plano. Eu já te pedi pra parar de fazer isso, mãe. Entenda de uma vez por todas que eu vou fazer isso sozinho, tá bom? Você não precisa fazer tudo por mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. E agora fale o que aconteceu. E então... Andrei... Mãe, eu... Conheci uma mulher. Ela se hospedou no hotel. E acabou conhecendo um cara lá. Acontece que ele era um golpista. E fez ela gastar tudo o que ela tinha. E largou ela lá. Ela foi parar na delegacia e não voltou mais pro hotel depois disso. O quê? Você nem tentou conhecê-la direito? Eu não tive como. Eu até tentei. Mas acabei quebrando a perna dela. Você tá maluco? Como foi isso? É claro que foi um acidente, né? Como assim, acidente? Você endoidou de vez, é? Oi, Valia. Oi. Achei que só voltava daqui três dias. E aqui estou eu. Olha só pra você, de corte novo, toda bronzeada. Eu tava no campo. Me bronzeio fácil. Porque voltou antes. Me conta logo como foi ficar aqui sem mim. Trabalhei sozinha. Graças a Deus que você voltou. Tava quase surtando. Fala pra Olga que tava voltando. Ainda não. Ah, olha ela ali. Se prepara. Olá. Olha só. Já voltou de férias. Valia, você ligou pra ela? Não. Vem por mim mesma. Que bom que você voltou. Significa que se importa com nossa equipe. É, acho que sim. Muito bem. Vá trabalhar. Vou passar seus deveres do dia mais tarde. Por sinal, Ana, tem uma surpresa pra você aqui. E onde se bronzeou assim? Alô, recepção? Pois não. Só um instante. Não, não tem mais vaga pro urologista. Só quarta da semana que vem. Ana Petrovna? Que surpresa. Que bom te ver. Obrigada, Vitor. Você tá linda. Sabia disso? Ô, Vitor, você viu só como ela tá bronzeada? Tá mesmo. Bastante. Fica bonita assim, viu? Até mais, então. Valentina. Eu pedi que agendasse os pacientes pra mim de 20 em 20 minutos. Não de 15 em 15. Afinal, eu sou um cirurgião. Eu não sou um operário. Você me ligou ou não? Eu tenho que atender um paciente. Eu não tenho tempo pra ficar batendo papo. O que foi? São as regras, doutor Dianadi. Um atendimento novo a cada 15 minutos. Se o senhor não consegue, o problema é do senhor. Temos um novo cirurgião aqui? Uhum. Ele é novo. Não sei onde a Olga achou ele. O nome dele é Dianadi Sirgivitch. Conseguiu tudo? Sim, Andrei. Consegui cada detalhe. E eu mesmo fui atrás de cada coisinha e juntei tudo. Mas por que você vai levar? Eu não consigo entender. Eu poderia mandar entregar. Poderia mandar entregar? Você tá maluco? A gente já ferrou com tudo e você quer mandar entregar? Agradeça que ela não nos processou. Por danos físicos e morais. E tem outra coisa, viu, Dima? Eu tava querendo te promover pra gerente. Agora eu já não sei mais. É essa a mala? Isso, essa. Por favor, senhor Andrei. Precisamos ir agora. O doutor Vitor perguntou de você o tempo todo enquanto eu tava se bronzeando. Eu acho que ele vai te apresentar pra mãe dele, viu? Eu sou bem observadora. Ah, mas eu... Eu não tenho tempo pra ele. Eu só quero ficar em casa tranquila. Então, boa noite. Boa noite. Ana. É, Gena. É, Gena de Sergeyevich. Olá, como vai? Que tal a gente oficializar isso? Querida Ana Petrovna, posso te levar até a sua casa pra tomarmos um café? Precisamos conversar. Eu não tenho nada pra falar com você. Temos uma filha juntos e não temos nada pra falar. Escuta. Não faça isso. Ela não sabe de nada. Ela sabe de tudo desde que tinha 14 anos. Só fingia acreditar porque não queria te machucar. Ana, você quer uma água? Não. É, foi uma conversa interessante. Eu não sei por que fui vê-la. Eu não sei onde estava com a cabeça. O que eu poderia esperar? Eu não sei. O que eu fiz pra merecer isso? Por que não some da minha vida de uma vez? Eu nunca fui atrás de você. Por que não some? Ana, a gente tem uma chance de consertar nossos erros. Eu vou ser sincero com você. Eu tô... Eu tô chegando nos 50. Minha ex-mulher foi morar em outro país com o meu filho e... Ela nem me liga. Não foi coincidência eu vir parar aqui, Justamente onde você e a Masha estão. Me diz... O que você quer de mim? Eu não tenho nada pra te oferecer aqui. Chega, Gina. Eu passei 25 anos da minha vida trabalhando na clínica e agora tenho que pedir demissão. Por que teria que fazer isso? Isso não é o fim do mundo. Nós podemos tentar reparar os nossos erros. Nós estamos sozinhos. E ainda não somos tão velhos. Você pode ser o meu porto seguro. E eu serei o seu apoio. Será o quê? O seu apoio. Mãe? Você tá aí, mamãe? Masha? Oi. O que tá fazendo aqui? É? É... Me ligaram do trabalho, Masha. Precisaram que eu voltasse antes. Esqueci de avisar. Não tive tempo. Eu vim regar suas plantas. Quem que tá aí? Como assim? Eu ouvi a voz de um homem. Quem é? Oi, Masha. Sou eu. Eu decidi... visitar sua mãe. Ana Petrovna. Você voltou por causa dele? Não, Masha. Masha! Eu te disse, Gena. Masha, o que tá fazendo? Masha! É. Pronto. Já chega desse fantasma assombrando a gente. O que eu quero saber é o que esse nojento tá fazendo aqui. Gena de Sergievich veio pra... Pra me pedir em casamento, não foi? Em casamento? Foi isso. É. Casamento? Isso é sério? É. Então, o que você acha? Não faz isso, mãe. Gena, me desculpa. Eu não vou casar com você. Me desculpa, Gena. Eu aposto que a Olga só contratou ele por isso. Tava chateada com você e contratou ele. Como pode discordar da sua chefe, afinal das contas, né? Ele é um bom cirurgião, pelo menos? Não sei, Masha. Eu não sei nada sobre ele. Quando ela te contou... E por que ela fez isso? Eu tava na sétima série. Ela me deu uns brincos de presente, você lembra? E ela me disse... Masha, ainda bem que você não puxou a personalidade da sua mãe. O seu pai é bem mais inteligente e bem mais forte que ela. E eu, tão ingênua que era, acabei perguntando... Como você conheceu ele? Também era exploradora polar? E ela disse... E a sua mãe ainda não te contou? E daí ela contou. Eu não dormi por duas noites. E eu decidi não te contar o que eu sabia. E continuei a comemorar o aniversário dele com você. Masha, se tem uma coisa boa nessa minha vida louca, é você. Você é o meu tesouro. O meu tesouro. Entendeu? E aí, como foi lá no hotel? Esquece isso. O que foi, mãe? O quê? Eles te humilharam? Por isso que você voltou? Não, não, não. Foi maravilhoso. Eu só me senti meio deslocada lá e... Eu saí de fininho. Não quis te ligar porque ia tentar me convencer a ficar, não é? Valia, tem uma paciente muito importante às 16 horas. Ela vai precisar fazer uns procedimentos. Não agende ninguém depois. Tudo bem, Vitor. Ana. Sim? Posso falar com você um instante? Quinto andar, sala 35. Ana Petrovna, seria uma honra se você fosse a um jantar de família hoje à noite. Eu não aceito o não como resposta. É um jantar para minha mãe. Vitor, me desculpe, mas eu não tenho tempo para isso agora. Ana, é o aniversário dela. Eu entendo. Mande meus parabéns a ela. Eu sinto muito mesmo, mas... Não precisa me convidar para essas coisas. Você é um cara excelente, mas eu não... Não quero um relacionamento agora. Sinto muito, por favor. Me perdoe. Fica no segundo andar. Segundo andar, sala 25. Com licença, eu tenho um procedimento agendado com um otorrino. Pode ir para a janela ao lado. Minha nossa Ana. Tatiana Seminopna. Olá, como vai? Oh, meu Deus. Nossa, então você trabalha aqui. A gente nem teve tempo de trocar nossos contatos. Quem tem consulta com o otorrino às 16 horas? Eu, eu tenho. Tatiana Seminopna. Oh, meu Deus, Ana. Temos tanta coisa para conversar. Me passa o seu número. Eu tenho um procedimento agora, mas eu te ligo mais tarde. Meu número. Ana Petrovna. Oh, maravilha. Aqui, sua senha. Você tem sorte, hein? Ai, que sorte, minha filha. Eu estou ficando surda, não escuto nada. Nosso otorrino é ótimo, o doutor Victor. Você vai melhorar. Não perca o meu número. Temos que nos ver depois. Me liga e marcamos. Nós temos mesmo que nos ver. Precisamos conversar. Não se fala. Certo, tá bom. Tchau. Tchau, tá bom. Tchau. Segundo andar. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Vai depender do que acontecer lá dentro. Mãe? Mãe, esqueceu a chave? Ah, desculpa, mas quem é você? E por que você está com essa mala? Essa mala é da Ana Petrovna. Tinha esse endereço aqui na mala. Ela está em casa? Ela não está em casa. Eu sou a filha dela, Maria Petrovna Vereçova. Por que você está com a mala da minha mãe, hein? Márcia. Mãe, esqueceu a chave dela. O que é isso? Eu acho que é a sua mala, né? O que ela está fazendo aqui? O pessoal do hotel trouxe ela de volta. E o que eles disseram? Tudo. O dono do hotel que trouxe, ele é um cara simples, por sinal. Olha aqui, eles disseram que estava tudo resolvido. Mãe, ele veio aqui pedir desculpas. Ele saiu tem um minuto. Por que você não me disse que estava sem dinheiro? Você não come nada dois dias, né? Não, eu fiz um mingau e eu vou receber um adiantamento em dois dias. Mamãe, por favor, entenda que você é a pessoa mais importante do mundo para mim. O dinheiro não é nada. Por que você sempre tem que carregar o peso sozinha? Por que você sempre esconde as coisas de mim? Não, não pode fazer isso, mãe. Me passa o requeijão? Tá bom, mãe. Agora você pode falar o que quiser. Vai, me conta. Você vai se chatear comigo? Me chatear? De jeito nenhum. Não vou ficar chateado hoje. Até essa senhora vem me contar de novo daquele xamã fajuto que cura surdez pela internet. Ah, não. Você vai ficar jogando esse xamã na minha cara pelo resto da vida? Mãe. Tá, eu não vou te contar mais coisa nenhuma. Vocês têm. Eu estava brincando. Eu não quero ouvir. Mãe, não fica chateada. É sério. Olha, mãe. Aconteceu uma coisa importante. Escuta. Eu conheci a filha... daquela mulher que eu te contei, sabe? A do golpista. A do hotel, lembra? Eu tinha uma impressão de que a gente se gostava. E é isso. O que é que foi, mãe? Bom, você já conheceu alguém, eu acho que a minha notícia veio tarde demais. Você não vai acreditar em quem eu encontrei lá na clínica. Quem? Você não vai acreditar. A mulher do trem, lembra dela? Ah, meu Deus, mãe. Aquela que eu queria apresentar pra você. Mãe, não faz isso. Ah, mas quem foi o infeliz que inventou essas bolsas? Eu não consigo achar nada aqui dentro. Mãe, para. Não precisa. Espera um minutinho. É sério. Meus óculos. Eu vou ler pra você. É isso? Aqui. Meu filho, o que foi? Andrei? 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 O que foi? O que foi? Filho, tá tudo bem, querido. Mãe, como você fez isso? O quê? Mãe, como você fez isso? Fiz o quê? O que foi que eu fiz? Como foi que a senhora fez isso, mãe? Mas por que você tá gritando? Não grite. Eu ainda não tô totalmente surda. Prontinha. Próxima paciente? Boa tarde. Boa tarde. Licença. Eu tava na fila primeiro. Sai. Sai. Boa tarde. Preciso de um pedido pra um ecocardiograma. Um ecocardiograma? Precisa passar primeiro por um cardiologista ou clínico geral? Tem algum com vaga agora? Não dá pra esperar. O clínico de plantão vai te atender, ok? Tá. Vou fazer sua ficha, então. Meu nome é Ludmila Pavlovna. Segundo andar, sala sete. Obrigada. Próximo, por favor. Bem-vindo. Qual é o seu nome? Boa tarde. Andrei Stepnovich. Como posso te ajudar, senhor Andrei? Eu vim te ver, Ana Petrovna. Por favor, me dá uma chance de me explicar. Sabe que foi um acidente quando eu te empurrei na escada, né? Eu sou um grande desastrado. Eu sempre fui assim. Isso é mesmo motivo pra você me odiar desse jeito? Por favor, abaixe a voz. Será que você pode sair daí por cinco minutos? Não. É que é muito ruim pra conversar. Tudo bem, eu vou sair. Escuta, você tem que se acalmar ou eu vou chamar os seguranças. Tá bom, pode chamar. Vamos ver o que é que eles podem fazer comigo. Eu cuido disso, Valia. É pessoal. Eu volto rápido, tá? Pode deixar. Vem até aqui. Pode falar. Eu estou ouvindo, Andrei. O que exatamente você quer de mim, me diz. Eu só quero entender. Eu tô me sentindo culpado por tudo. Agora, se eu sou culpado mesmo, tem alguma coisa que eu possa fazer pra compensar? Eu trouxe a sua mala. E eu pensei que talvez a gente pudesse sentar e conversar com calma pra conversar sobre tudo. Então é você? Você é o dono do Hotel Osveda? A Masha te disse, não foi? Sim, sou eu. Isso é um crime também? Claro que não. Pelo menos isso. Ana Petrovna, pelo que eu tô vendo, não vai dar pra gente conversar aqui. Se não se importar, poderia me convidar pra ir até a sua casa. Ou então, eu sugiro que a gente vá numa cafeteria aqui perto. Por que não vamos lá e conversamos sobre tudo enquanto tomamos um café? Sem estresse ou pessoas por perto. Não sei. Tá, eu entendo. Mas é que eu preciso... Preciso muito conversar com você sobre tudo isso. Não quero que eu fique vindo aqui como um maníaco, né? Já tá parecendo um maníaco. Tá vendo só? Ana Petrovna, eu posso vir te buscar às 20 horas hoje? Posso? O que você acha? Tá certo. Se você insiste, tá bom. Só uma coisa. Ana Petrovna, não fuja. Agora eu sei como te achar. Tudo bem? Tá bom. Obrigado. Entra. Pode falar, Jenna. Olga, sem mais cerimônias. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Quem é aquele cara? Seu patrocinador? É, sim. Ele mesmo. Você é parte da equipe. Não lembra dele? Você sabia que ele tá aqui agora? O Andrei? Em carne e osso. Ele veio... Falar com o médico-chefe? Não veio. Fique tranquila. Com quem, então? Olga, me diga o que você quis dizer quando mandou que eu fizesse as pazes com a Ana. O que eu vou te falar sobre o Andrei vai depender da sua resposta. Então, tem ligação com isso? Tem. Nada demais. Só pensei que se aquela mulher besta te aceitasse de volta, você não ficaria flertando por aqui e ela finalmente se casaria, não é? Mulher besta? Ela tá de papinho com seu querido patrocinador. Vamos... Vamos ver quem é a besta agora. De papinho? Como assim? Exato. Isso mesmo que quis dizer. Por sinal, eles vão se encontrar hoje à noite aqui no Saguão. às 20 horas. Entendi. É isso que tá acontecendo, Olga. O que você vai fazer? Com licença. Sim. Alô? Tá certo, Olga. Tá certo. Tô indo falar com a Olga. Por favor, dirija essa janela ao lado. Desculpe. E quem era aquele gatão? Isso te contou. Pode entrar. Queria me ver? Sente-se, Veresova. Preciso que me fale agora mesmo o que está acontecendo entre você e o nosso patrocinador. Eu não tô entendendo. Que patrocinador? Ah! Não entende? Fiquei sabendo exatamente o contrário. Me responda, porque o Andrei veio te ver e nem sequer subiu aqui. O Andrei é nosso patrocinador? Não sabia. Não diga que não sabia. Como se conheceram? Desculpa, mas isso é particular. Ah, então é assim. Por acaso, você saiu de férias sob as leis trabalhistas e teve um caso com o nosso patrocinador. Que bom que arranjou um cara pra te bancar e eu aqui me perguntando por que não deu uma chance pro Guena. Parece que conseguiu achar algo melhor, não foi? Olga, por que tá falando comigo desse jeito? O que foi que eu fiz? Caso tenha esquecido, essa é a minha clínica. Falo como quiser. Quem você pensa que é sua cretina ingrata? Te tirei do fundo do poço, te ajudei tanto e você... Olga, eu me lembro muito bem de tudo que fez por mim e sou muito grata por tudo. Mas eu não vou deixar que fale comigo desse jeito. Maravilha. Não precisa mais se preocupar com isso. Está oficialmente demitida e não se preocupe, Ana. Você não trabalha mais aqui a partir de agora. Eu vou ligar pro... RH e pedir que paguem sua rescisão. Nem precisa vir amanhã. Entendeu? Tudo bem, então. Se cuida, Olga. Amor, olha. Com licença. Poderia me ajudar? Estou esperando a Ana Petrovna. Ela está fazendo hora extra? Na verdade, ela foi demitida hoje. Não vai voltar. Demitida? Como? Não sei dizer. Mas eu falei com ela hoje de manhã e parecia que estava tudo bem. Ela só saiu e não disse nada. Não ficou nem mais um minuto. Nem se despediu. Alô, Masha, aqui é o Andrei. Eu estou precisando falar com você. É sobre a sua mãe. Tá bom, vem aqui. Eu vou te mandar o endereço. Ela não está atendendo o celular nem respondendo as mensagens. Eu não faço ideia de onde ela pode estar agora. A demissão dela... foi por minha culpa. E se ela foi ver a mãe dela? Para se acalmar um pouco na casa da mãe? É isso. Você é um gênio. Alô, oi, vovó? Tá, por quê? Ela não está atendendo? Tá bom, vovó. Não se preocupe. Eu peço para ela te ligar, tá bom? É, eu também. Tchau. Ela não está lá. A vovó também ligou para ela. Está preocupada. Tá bom, gente. Pensa comigo. Ela não vai dormir na rua. Vai acabar voltando para casa. Você está louco? Ela pode ser atropelada ou até ser sequestrada. E você nem liga. A gente tem que ligar para a polícia agora mesmo. Não. O Igor está certo. Não vamos ligar para ninguém, tá bom? O que a gente vai fazer, a gente vai atrás dela. E se a gente não achar, vamos bater em todas as portas perguntando se alguém a viu. Toma aqui. Andrei, desculpa, mas... Qual que é o seu interesse nisso mesmo? Hã? Obrigada por contar isso para a gente, mas eu não estou entendendo o porquê. Eu acho que eu estou... Apaixonado... Pela sua mãe. Vamos procurar ela ou não? Vamos ficar sepanhando o quê? Mãe? 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 Masha, eu estou aqui. Ai, mãe. Mãe, o que aconteceu com você? Masha, se acalma, eu só estou exausta. Mãe, você não pode fazer isso. Eu quase surtei. Meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? Alguém te chamou aqui, por acaso? Por que não está olhando para mim? Estou falando com você. Primeiro, eu quase quebrei minha perna por sua causa. E depois, eu quase fui presa por causa da promoção idiota do seu hotel. Por que está aqui? O que mais você quer de mim, Andrei? O que eu quero? Eu quero casar com você. O quê? Ele está louco, né? Mãe. Masha, tira ele daqui. Mãe, por favor, você acalma. E agora? Fica tranquila, respira. Ele é louco. Calma, respira fundo. Isso, tranquila. Prontinho. Vamos. Vamos sair. Mas e ela? Masha, para onde você está indo? Está me ouvindo? Igor, Masha? Masha? Acho que você é mesmo um maníaco. É, mas só um pouquinho. Calma, eu estou brincando. Era brincadeira. Olha, eu não como nada desde de manhã. Você quer jantar comigo? É claro. A gente ia jantar hoje, por sinal. Não sei se lembra. Sim, o jantar, eu me lembro. Foi antes de ter sido demitida no trabalho. Por isso não jantamos. E como foi isso? Nada demais. Foi porque eu estava flertando com o patrocinador da clínica, escondido da minha chefe. Ah, faz sentido. Eu também te demitiria. Por que as pessoas têm que complicar tudo? Porque um jantar não pode ser só um jantar e nada mais. Ana Petrovna, eu acho que a sua carne... A sua carne está queimando. Quer saber? A carne é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. É que eu estou com fome. Pode queimar a sua se quiser. Mas a minha não. Aqui está. Você tem pepino? Aqui. O que mais? Que tal a vodka? Eu não tenho. Eu não vou comer com as mãos. Eu preciso de talhar. Aqui. Não quer uma comidinha? Não está com fome? Não está com fome? Uhum. Eu estou sim. Ah, e não fala comidinha. Só crianças falam assim. Alô? Sim, juntos. Uhum. Não, você não está incomodando. Está certo, eu ligo sim. Está bom, eu ligo, eu prometo. Beijo, tchau. Alô? Sim, mamãe. Mãe, não precisa me esperar. É, vai dormir. Sim, eu estou comendo, sim. Estou comendo carne. Com a sua amiga, por sinal. Aquela, aquela do trem. Não acredita em mim? Você quer falar com ela? Alô? Tatiana Seminovna. Tatiana Seminovna, sim, oi. O quê? Sim, sim, ele está comigo. Uhum. Para você também. Uhum. Boa noite. Bom, é isso. Você não tem escolha. Pode até fugir de mim, mas a minha mãe não vai conseguir e eu posso te garantir. Pode correr, pode se esconder, mas ela vai te achar. Por isso, primeiramente, eu sugiro que a gente procure um emprego para você bem depressa. Então, já que todo o resto já foi resolvido, Ana, o que você acha disso? Relaxa, Ana. Por que você está tão preocupada? Para onde ele iria? Ai, Igor, ele nunca se atrasa. Aconteceu alguma coisa. Ai. Mãe, a Tatiana Seminovna vai acabar com você. Eu estudei sobre essa família. Eles são ricaços e cheios de processos. Masha. Não desiste. Se você quer mesmo que dê certo, aguenta firme. Mas eu posso me decidir sozinha? E qual o problema de ter uns processos? Igor, vê se não se mete. Você nem é da família. Está vendo? Espera aí. Isso nem faz sentido. Por acaso sou eu que não quero casar. Isso é péssimo. Se eu fosse o Igor, ficaria magoado. Você está grávida e ainda quer tudo do seu jeito, não é? Estamos aqui. Ai, graças a Deus. Finalmente. Foi culpa minha. Me desculpe. Não culpe seu pai. Fui eu, eu juro. Mentira, é muito feio. Ouviu, Katerina? Quem disse que ela mentiu? Ela é minha filha. Puxou a mim e eu nunca minto. Mas também nunca me atraso. Tá bom. É impressão minha ou nada passa despercebido por ela? A gente tem que ir. Vamos, Ana. O quê? Não vai andar? Então eu te carrego. Me solta, seu doido. Não vou te soltar nunca. A gente está atrasado. Para onde está indo? Vamos, vamos. Me solta. Ajudem. Peguem as malas. Olá, Sérgio. Como vai? Bem-vindo de volta. Seu quarto preferido, 802, te espera. Se precisar de qualquer coisa, é só falar comigo ou com o nosso novo gerente, tá bom? Eu me chamo Dimitri. Quer saber? Eu vou te procurar, querida. Você sabe me alegrar. Alegrar e somos um circo, por acaso? Pegue a sua chave. Quer saber? Vá para o seu quarto. Vá, pode ir. Alegra ele. Ana, me diz... Quando está pensando em tirar suas próximas férias? Talvez em setembro? Como sempre faz? Em setembro, como sempre. Por que fica flertando por aí? Eu sou ciumento. Você sabe que eu sou assim. Olá, boa tarde. Como posso ajudá-lo? Eu sou assim... Aqui. Eu sou assim desde criança. Você sabe disso. Eu sou assim... Eu sou assim... Eu sou assim... E aí